Música Está sendo muito tempo que eu não te verro e nem tu te imaginas que por estando triste Mas qualquer dia de estes fazemos a cita para falar do passado e do que ainda existe Que nostalias de tu amor Que nostalias de tu amor A veces me recuerdo as coisas com que nos divertimos Nuestro amor era grande, só havia um caminho Um dia se desce a razão, se mais tu te marchaste Sem darme ali a Deus, vivo para esperarte Que nostalias de tu amor Que nostalias de tu amor Pero queda la esperanza de verte volver Que só suceda, jo vive esperando Quero me sentir e ouvir esse tempo sufrido De ouvir a tua risa rindo comigo Que nostalias de tu amor 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 Obrigado.